Faça e venda pano de prato com rosa vermelha usando os extensos da roupa Criando Arte, vídeo de Flávia Martins. Bora pro passo a passo, eu vou usar primeiro esse extensio aí de barrado, vou colar a fita crepe pra firmar e não borrar aquela parte de cima ali, tá? E aí agora eu vou espalhando a tinta aos poucos, porque se exagerar na tinta aí no pincel, vai borrar o trabalho final, tá bom? Então eu vou fazer esse barrado aí de fora a fora no pano de prato. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, compartilha o vídeo com as amigas que estão precisando de uma renda extra, desde já eu agradeço. Me siga aí nas redes sociais, tá? Lá no Instagram tem sempre novidades, Facebook também, os links estão aí na descrição, tanto quanto a referência dos extensos. Vou deixar aqui na descrição também, tá? Pra você adquirir um extensio igual o da Flávia Martins e fazer aí muita arte diferenciada, tá? Agora, ó, eu vou usar esse extenso aí de rosas, é muito lindo esse extenso, fácil de usar, ele tem duas partes, é só você observar bem como que eu faço aí pra você conseguir fazer a pintura aí na sua casa, tá? Eu vou aplicando a tinta no meio ali da rosa e vou espalhando, por quê? Pra não borrar nas bordas, tá? Então o segredo é esse, vai espalhando ali aos poucos, são três rosas e um botão de rosa lá em cima, e aí eu faço a aplicação toda nessa parte vermelha primeiro. E depois, nas folhas e no caule. É muito simples pra usar esse extensio aí, tá? Primeira vez até você fica assim meio perdido, mas depois que você fizer uma vez só, você já vai ter facilidade. Se você quiser, pode testar antes em um tecido velho, em um papel aí que você, né, um rascunho, pra você não errar a pintura, mas é super simples. Agora eu removo o extenso, viro ele, tá? Tem que virar aí de ponta cabeça, e coloquei um papel velho lá em cima, ó, pra não borrar o tecido branco, tá? É muito importante fazer isso. E agora eu vou usar um outro tom de verde, na verdade eu queria um verde escuro como eu não tinha, tô usando esse sépia aí pra fazer a segunda parte nas folhas e nos galhinhos, tá? É muito simples. E agora eu vou fazer aí com o branco a segunda parte das rosas, tá? Gosto muito desse efeito aí com o branco. O pincel estava sujo e vermelho, só misturei o branco e tô aplicando. Olha que lindo! Agora eu faço os retoques ali, os galhinhos que ficaram faltando, tá? É muito importante fazer esses retoques, porque aí você deixa um acabamento perfeito. Já vai deixando aí a sua nota de 0 a 10, compartilhando o vídeo com as amigas, desde já eu agradeço. Ó, agora usando esse outro extenso, vou fazer aí uma flor de cada lado pra encher um pouco mais esse desenho e está pronto! Olha que lindo que ficou! Eu espero que você tenha gostado, que você faça e venda muito! Um forte abraço da Flávia Martins e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!